E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente, meu nome é o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. E tamo aqui pra continuar o nosso Master League com o North Ham Forest, certo? Tamo buscando a nossa vaguinha na Champions League, não tá fácil, tá complicado. A gente teve bons momentos aí, mas aí começou a decair um pouco, tamo tentando retornar. Vamos ver o que a gente consegue fazer, certo? Tamo aí comigo, vê o que a gente vai jogar hoje, bora. Bom, o bagulho é o seguinte, eu não lembro se esse episódio aqui ia ser episódios pra procurar dicas ou não, mas de qualquer forma, ele vai acabar não sendo episódio de dicas, porque eu preciso terminar de gravar esse vídeo mais rápido do que nos vídeos de dicas, porque nos vídeos de dicas, por mais que tenha menos jogos, só tem 3 jogos, eu gasto mais tempo procurando dicas, porque eu olho realmente nomezinho por nomezinho que vocês me recomendam, a cada comentário de vocês eu olho nome por nome, comparo o overall com os jogadores que tem no nosso time, vejo o preço, vejo se eu vender tal jogador, consigo trazer isso, eu fico fazendo conta, pego calculadora, então é, né, eu realmente presto muita atenção nessa parte das contratações, então eu gosto de fazer isso com calma, né, com tempo, pra eu poder realmente, né, utilizar de todas as ferramentas que eu tiver possível pra fazer as melhores contratações com base da dica de vocês. Então, hoje eu não vou ter esse tempo, então eu vou jogar 4 partidinhas aqui, porque fica bem mais fácil pra me gravar o vídeo, certo? E aí, no próximo episódio, a gente vem com as dicas de vocês. O bagulho é o seguinte, a gente vai jogar contra o Crystal Palace, contra o Wolverhampton, contra o Leicester e terminar jogando contra o Arsenal. A partir do contra o Arsenal vai ser a rodada 31, né, tamo muito perto do final do campeonato, isso é preocupante, ainda tô buscando minha vaguinha na Champions League e tá osso, tá osso, tá osso, tá osso. É, não tá moleza não, doidão. Bom, enfim, meu time tá montado aí pra enfrentar o Palácio de Cristal, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa decente nesse jogo aí, que é isso. Só bora, né, meu parceiro? Partiu, partiu, bora, bora. E enquanto a gente tá entrando no jogo, enquanto o jogo tá sendo carregado, você faz o quê? Você deixa o like, né, meu parceiro? Você se inscreve no canal se não tá inscrito, você ativa o sininho das notificações, tem vídeo novo todo dia, 7 e meia da noite aqui no YouTube, então você não quer perder, você não quer deixar de acompanhar essa alegria toda que acontece aqui, vem fazer parte de tudo isso, seguindo e ativando o sininho do canal. Caso você queira me seguir nas minhas redes sociais, precisa acompanhar um pouco de outras coisas, tá ligado? No meu Instagram sou bastante ativo, sempre tô postando alguma coisinha no Instagram, ultimamente tenho postado algumas coisinhas no feed também, então se você quiser acompanhar, lá é o lugar, certo? E o que mais quer falar? Ah, eu também aviso pelos histories, quando tem episódio novo aqui no canal, então caso o YouTube não esteja te notificando, por lá eu te dou sempre um aviso, que saiu coisa nova aqui no canal. Certo? Então, bora lá. Partiu. Adversário caduço perigosos. O que é, rapaziada? Pô, mas caraca, Renan Lodi. Faltou na aula de cruzamento, pô, tu? Caraca, mas ninguém do meu time sabe cruzar essa bola, é isso mesmo? Não, nem no cruzamento a bola vai... Não, tem coisa errada aí, pô. Pera aí que eu tô fazendo cagada aqui, hein. Pô, meu time tá até que jogando legal, mas a gente não tá... Ali na frente a gente não tá se acertando, eu tô com medo de, em algum momento, eu só tomar o gol, tá ligado? Porque é assim, quem não faz, leva. Vamos, Cássia! Yes! Yes! Só canto falar. Tá lá saindo nosso golzinho, gente. Finalmente se acertou. Vamos! 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 Yeah, boys! Didi, boys! Bora! Come on, guys! Oh, não queria entrar nisso aí, não. Pô, pera aí, é que eu acabei de jogar Fifa e pra pular os bagulhos lá no start, né? No ar. Fico sempre me perguntando qual vai ser a postura do time que faz... Bola esticada. Oxe, Willy, bole! Pera aí, pô. Tá nervoso, caramba. Terminou o primeiro tempo, tamo ganhando. Tamo ganhando. Vai dar certo, pô. Vai dar certo. Um a zero no placar. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Olha que boa bola! Oxe, meu goleiro ficou ali com a... Né? Ficou ali com uma postura meio estranha. Chega que ele ia aceitar, hein? Acho que se essa bola fosse no gol, ele ia aceitar. Isso é um frango. Ih, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, dando tudo errado. Ih, nossa senhora. Vamos, Willy, bole! Subiu! Não, mas tem que subir direitinho, pô. Tem que subir direitinho, pô. Tem que subir... Tá ligado? Veio pra área fazer o quê? Já veio pra área. Tem que acertar a cabeça aí, meu zagueirão. Olha pra área. Foi falta em cima dele. Foi falta em cima dele. Sim. Mas não, ela já meteu esse golaço, hein? Ah, meu Deus, acabou, né? Acabou, acabou. Ó, Bicô acabou. Fim de papo. Mais três pontinhos. Conseguimos. Fora de casa, três pontinhos. Seguimos. O sonho segue vivo. O sonho segue vivo. O sonho da Champions League segue vivo. Tamo em quinto colocado ainda. United tá ali sendo chato com a gente, né? Inclusive, como é que tá a Champions League? Porque se o... Alguém que tiver ali no G4 for... For campeão, a gente ganha mais uma vaguinha, né? Ah, ainda tá aqui na primeira fase eliminatória ainda. Mas o Chelsea já tá perdendo. O City tá empatando. O Liverpool também. É doidão. O jogo não tá fácil pra nós, não. Ah, veio um monte de negociação com vários caras. Scott McNa, Willie Bolle, Wayne Winsley, Joey Warhol. É isso. Bom, tá aí meu time montado pra enfrentar o Rolf Hampton. Seria interessante a gente ganhar, principalmente porque a gente tá jogando dentro de casa. Não deixar passar essa oportunidade de pontuar mais três, né? Vamos lá. Bom, estamos já aí, no City Ground. Estamos em casa. Bora lá. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Ou, eu continuo com esse plano do cruzamento aqui nessa partida também. É difícil assim, né? Ele pede escanteio. O juiz viu mesmo o desvio. Boa bola. Lá vem bola pra dentro da grande A. Vamos, Marcos Leonardo. Não. Como é que esse... Como o Coulero foi ali e pegou essa bola? Olha que desgraçado, mano. Cabeçada espetacular. A gente já se derrubou. E olha, foi por pouco. Michele Serofolini? Não é o nome do goleiro dos caras e faz aquilo ali, pô. Boa, Marcos Leonardo. Marcos Leonardo bate o... Marcos Leonardo abre o marcador com o Martin Ramporeste. Aí, fala dele agora. Fala dele agora. Seguimos. Girou bem pra cima do zagueiro e fez o gol. Bora. Boa, Freule. Deu uma chegada ali no Diego que eu gostei, hein? É isso. Pode deixar esse doidão se crescer no jogo, não. Tem que dar no meio dele mesmo. O lançamento feito pelo goleiro fica aí. Ele chega a dar um chapadão mesmo na cara dele e falar aqui, não. Botar moral, tá ligado? Ele é folgadão. Ele é folgadão. Ele é folgadão. Ô, o que que... Mano, olha isso aí. Olha esse folgadão aí. Pegou, enfim, na base da troca de passes. Trocaram o passe, movimentação e aquele toquezinho... Ah, sai daí, folgadão. O toque é... Faz o cruzamento pra área. Vai terminar, vai terminar, vai terminar o primeiro tempo. Acabando, acabou-se. Acaba o primeiro tempo com um a zero pra nós. Vamos. É isso. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Se o meu time não inventar de fazer bobeira, vai dar certo. Vamos, Marcos e Leonardo, vamos! O que foi tão impedido? O juiz tá marcando... Ah, que cagada. Nem conseguiu fazer o gol. Mesmo tá me impedido. Aí você tá me tirando também, hein. Ó, só não vou te criticar porque tu brocou um, hein, hoje, hein. Porque se não, hein. Hã, meu parceiro. Eu te devolvi pro Santos agora. Ah, isso aí foi falta como, mano? Da onde que tiraram que isso aí foi falta? Da onde que tiraram que isso aí foi falta? Sério. Ah, isso aí é o segundo gol pra gente não sofrer. Acabou. Isso daí foi pra matar o jogo. Porque, mano, os caras estavam dando a nossa chegada. Meu time tava começando a querer dar uma entregada ali. Pode escapar uma bola. E tal, e os caras, né, faziam um golzinho de empate aí no finalzinho. Tipo, sei lá, faltando um minuto pra acabar, os malucos faziam um golzinho. Pode acontecer. Então, a gente acabou, a gente matou o jogo. Vamos ver se os caras faziam um golzinho sem querer aí, ou errar uma saída de bola. Sei lá, acontecer qualquer coisa. Eu coloquei segurança agora no jogo. Um gol contra. Sei lá, pode acontecer várias paradas, né? E acaba o C2x0 pra gente. Dois gols de Marcos Leonardo. O maluco é bom, o maluco é bom. Libroca. É bom que ele não chegou com pressão, tá ligado? Ele tá chegando como um reserva, né? Pra ficar ali no lugar do Caicedo. E ele tá entrando aos poucos no time, tá se adaptando aos poucos, não tem pressão nenhuma. Então, ele tá indo bem. Caraca, o United também não perde, né? Eu tô ganhando, mas o United também não perde, pô. É por isso que o United perca também, pô. O meu time começou a entrar no radar. O pessoal tá querendo o meu time. Bom, então bora lá. Tá aí meu time. Mano, jogo complicadíssimo. Fora de casa. O time do Leicester é perigoso. Pacas. E, mano, a gente tá na corda bamba, né? Porque, como eu falei, a gente ganhou duas partidas. Muito bem. Mas o United também não perdeu. E aí pode ser que a gente perca essa agora. E o United ganha. E a vantagem aumenta. E aí é difícil, pô. Era por o United já ter perdido. Complicado. Bom. Estamos aí no King Power Stadium. Tem um jogo com seriedade, com calma. Porque o Leicester tem um time perigoso. Que tem um centroavante que pode matar a partida em qualquer momento, né? Se a bola chegar, ele vai acabar com o jogo. Um jogo que promete muito. Então, o bagulho... A marcação não tem nem que ser nele, necessariamente. Tem que, lógico, rolar uma marcação especial pra cima dele. Mas a gente tem que impedir que a bola chegue nele. A gente tem que marcar quem dá o passe, pô. A gente tem que tomar essa bola antes do passe sair pra ele. Porque depois que a bola chegar, complicou. É difícil de marcar o cara. Então, a gente tem que marcar antes. Caraca, como que esse cara conseguiu acertar esse carrinho aí, brother? Desse jeito. Você viu o jeito que ele acertou o carrinho? Não foi nem como. Foi o jeito, mané. Belranda. Paulinho. Paulinho! Nossa, eu vi essa bola saindo, mano. Eu não vi essa bola entrando no gol. Pra mim, ela tinha ido embora pelo ângulo que ela foi. Mas tá lá. Paulinho abre o marcador pro Norteão. Caraca, o Diniz tá como? Tá feliz, hein, Diniz? Fala dele. É isso, belíssimo gol. Cara, eu jurava que essa bola ia sair. Não sei como que essa bola entrou ainda. Que doideira. Ainda bem que entrou, logicamente. Não tô reclamando. Tô só aqui ficando surpreso mesmo. Belíssimo gol. Tome. Tá lá. Paulinho é o nome da fera. Paulinho, camisa 7. É muito legal você sair com ela no chão. Você procurar ter organização defensiva. Se der pra jogar bonito, ter... Ó, tá vendo? Essa bola não pode chegar aí, ó. Tá vendo? Eu tenho que marcar ela lá atrás. Eu tenho que... Eu tenho que recuperar essa bola antes. Antes do passe. Porque depois, mano. Depois eu tenho que rezar pro meu goleiro defender. Não tem muito o que fazer. Depois que a bola já for no pé desse cara... O problema já aconteceu. Aí é rezar por um milagre. Só que nem sempre o milagre vai acontecer, né? Chega com perigo. Vamos, Paulinho. Vamos fazer o segundo. O goleiro ofendeu. Que isso? Mentira que esse cara conseguiu cortar essa bola. É sério isso? It's a really? Falou. Bora pro segundo tempo ganhando, né? É sobre isso. Pô, United perde nunca, cara. Tô ficando pistola com... Mano, se o United não perder hoje... Esqueça a classificação pra Champions League. Não vai rolar mais. Meu Deus. Ninguém foi nessa bola. Ih, o que que é isso aí? Boa, meu goleiro! O maluco saindo sozinho ali, velho. Que palhaçada foi essa? Falta. Ah, foi falta pra nós. Que susto. Opa! O que é isso aí, doidão? Falta a pedra. Bem marcada. E o Juiz não vai fazer nada, não vai dar um cartãozinho, não vai fazer nada? Caraca, que bundão. Que isso? Achei que ele não ia marcar, juro pra vocês. Dá amarelinho, pô. Isso, finalmente. Achei que ele tinha esquecido o cartão no vestiário, pô. Porque ele não tava dando amarelo pra ninguém. Até fiquei meio assustado. Falei, ih, será que ele esqueceu, mano? Acabou, acabou. Acabou, Juizão. Acabou, Juizão. Mano! Acabou no campo de defesa. Mas ele deixou o lance seguir, por quê? Velho, ele é muito roubado. Os caras pegaram a bola no campo de defesa. Não era nem o ataque dos caras ainda. Ele deixou seguir. Acabou, pô. Tava em 94 já. Você tinha dado mais três só. Tá maluco? Você quer que eu perca? Você quer que eu me lasque, cara? Pô, qual é que é? É, o United não perde. Acabou, gente. Acabou. Não vai ter mais condição da gente conseguir. Não vai dar, não. Não vai dar. O United não perde. Chegou a... Chegamos na conclusão do que o United não perde. Agora a gente vai jogar contra o Arsenal. A gente ganhou três seguidas e o United não perdeu. Agora a gente vai jogar contra o Arsenal. Logicamente a gente vai perder. E aí a gente vai se lascar, pô. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou pra nós. Acabou o sonho. Na moral, até meu goleiro vai ter que ser goleiro zoado. Porque o... O Henderson inventou de ficar mal fisicamente. Ai, ai. Só me lasco mesmo, né, meu parceiro. É isso. Vamos lá. Pô, não. A gente tá lascado muito. A gente tá lascado muito. Caraca, o United também não fez a boa. Era só ter perdido, mano. Teve três chances de perder e não perdeu. Impressionante isso. É um tapa na cara da sociedade. Bom, estamos aí, né, meu parceiro. Estamos aí no City Ground. Vamos pra essa partida e vamos que vamos. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz isso pra você curtir, como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Você ligado na Globo vai acompanhar o time da casa. Começa partida. Contra Arsenal. Gabriel Jesus. Mais uma bola pra frente. Meu Deus. Caraca, velho. Como que eu não tomei esse gol? Dei, foi muita sorte. Tô sendo amassado. Óbvio. Eu tava esperando isso, né? Normal até aqui. Como é que é isso aí, cara? O que foi que eu fiz? Eu só tinha um trabalho fazer o gol. Sai daí, Martínez, meu irmão. Parou, hein? Não gosto dessas graças, não. Tava te defendendo aí na Copa do Mundo, aí, pô. Você vem fazer isso aqui comigo aqui no joguinho? Parou, hein? Parou. Não gosto dessas graças, não. Lá pela direita. Das graças. Faz o passe mais longo e funcional. Que defesa, hein? Bora, Bender. Pela roubada de bola. Chocou com o Belranda. Botou na frente. E o lance individual, claro. Bola no Jair Vinho, que tava livre. Tenta a jogada pela esquerda. Soltou com o Marco Leonardo. Girou. Trouxe pro Scarpa. O zaga tava esperto. E aí, Gizão? Vai acabar esse primeiro tempo nunca, não? Ah, bro. Acabou o primeiro tempo aí. Zero a zero. De um jogo que o Arsenal dominou, né? É difícil, ó, doido. Esse cara não tava impedido, não? Ah, aí fica difícil, pô. Nossa, que tijolada, Alan. Peraí. Peraí. Ah, vou botar o Scarpa aqui pra cobrar essa falta, né? Nossa, acho que foi muita força. Toma, tá funcionado! Tomou o Scarpa. O golinho. O homem é bom. O homem é bom cobrando falta. O homem é bom. Empatou o jogo, chama. Toma. Caraca, lá. Até o maluco tava ali perto da placa de publicidade comemorar ali. Belo gol, mano. Que golaço. Que isso, hein? Que isso, hein, papai? Tirou onda. Marca mais uma faltinha aí, Gizão. Que é pra mim poder virar esse jogo, porra. Toma as partes. Belanda. Boa bola. Vamos, Marcos Leonardo! Tô lá, virada! Mano, que medo que eu fico de perder esse gol. Na hora que eu vi a bola, o passe do Scarpa, indo por um caminho que eu não tava traçando, eu falei, perdi o gol. Falei, meu Deus. Falei, essa bola vai dar trave, vai sair, o goleiro vai catar, vai dar qualquer coisa, vai dar tudo errado. Vira o jogo! Olha, olha, pra onde essa bola foi, velho. Minha nossa senhora. Mandou pro fundo do gol! Toma. Viramos o jogo. Viramos o jogo. Teoricamente, é aquele mais técnico, né? Gabriel Jesus! Não! Pro gol! O desvio matou meu goleiro, mano. O desvio matou meu goleiro, mano. O desvio matou meu goleiro, mano. Que azar. Que azar. Que azar. Ih, terminou o jogo. Ai, velho. Tristeza. Ai, vai lá. Ai, mano. Ai, mano. E o Néstor deve ter ganhado a dele. Ai, deu tudo errado, cara. Meu Deus do céu. Complicou pra nós, mano. Complicou pra nós. Mas essa aqui é a verdade. A gente se lascou, bicho. A gente se lascou. Tá bom? Essa aqui é a verdade. Sou obrigado a falar. Eu sou com o GV. O dever do Burnley. Ah. Próximo episódio a gente tem o quê? Tem Liverpool. Só isso, né? Só o Liverpool. Só o United. E só o Everton. Tá de boa, pô. Vai dar certo. Confia. Confia. Bom. Mas, enfim. Por hoje eu vou ficando por aqui. É. Mano, eu tava com o objetivo de terminar em quarto. Colocado no episódio de hoje. Mas, mano. Não foi culpa nossa. A gente saiu evicto hoje. A gente não perdeu. A gente ganhou três. Empatou uma. E o problema é que o United não colaborou, né? O United não fez a boa. Faltou o United fazer a boa. Que era perder. Se o United perde uns dois joguinhos aí, pra mim tava perfeito. Se ele empata uns dois, me ajudava. Mas não. Quer inventar de ganhar tudo. Né? Então, ó. Parabéns, United. A alta na sua. Se o North Forest ficar triste, a culpa é sua, tá? Parabéns, ó. Incrível, tá? Você não tá fazendo nada. Não tá conseguindo. Não tá brigando por nada. E quer tirar a minha alegria. Parabéns. Então, é isso. A gente se encontra no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido o de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Me fala o que você tá achando. Me fala até onde você acredita que esse time do North Forest vai chegar. Quero saber a sua opinião, tá bom? Não esquece de me seguir na minha rede social. Instagram e Twitter vai estar aí na descrição. É mais ou menos isso. Eu sou o Matheus e eu fui.